O Trimor, segura o tchê-tchê-tchê Fora gréssimos assuntos, citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por me tave ser Consultando os sentimentos, decidi que o casamento Da gente chegou ao fim, o que imaginei que um dia A vida hoje que eu queria, fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi, padecendo até agora Não dá mais, eu decidi, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões, pra quebrar opiniões Essa também eu não vou, passei de ser indior Como paciência esgota, a minha se esgotou Você se casou pensando, que a casa mentei calma Eu também casei pensando, que você também me amava O tempo passou ligeiro, não pude te dar dinheiro Você não me amou também, ambos somos enganados Mas os únicos culpados, somos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz, a perambular nas ruas A casa foi eu que fiz, mas pode ficar que a sua Da mão minha, eu quero apenas, uma mala da pequena E uma roupa de serviço, segundo a lei que não para Quando um casal se separa, zói, o homem só leva isso Sela outro matrimônio, pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio, humano e o mal-vivir Se o seu problema for esse, não tem o mínimo interesse Pode ficar sossegada, sem razão, mas sou sincera Por mais que eu sou, já não quero te prejudicar em nada Eu sei das dificuldades que vou ter, mas tô disposto Prefiro sentir saudades, do que morrer de desgosto Essa decisão pensada, precisava ser tomada Por nós agora ou depois, você por dez me agri Mas nem por si, se decide, eu decidi por nós dois Você por dez me agride, mas nem por si, se decide Eu decidi por nós dois Ei, saudade do merdão é o raqueiro rei